Ela foi a companhia aérea mais colorida da história. Essa é apenas uma das muitas características da Brunif International Airways. A Brunif International Airways, uma companhia norte-americana que operou ao longo do século passado e que deixou uma incrível marca na história das companhias aéreas, é a empresa que escolhemos para inaugurar uma nova sessão, uma nova playlist chamada Great Airlines. A Brunif foi uma companhia muito diferenciada. Ela foi uma das principais companhias aéreas unindo as três Américas, juntamente com a Panam e com outra menor chamada Panagra, Panam Grace Airways. Mas a Brunif e a Panam realmente foram as duas maiores. Ao longo dos anos 40, 50 e 60, a Brunif foi desenvolvendo uma importante linha de serviços, sobretudo na costa oeste e sul-americana. Mas esses serviços também chegavam ao Brasil. A Brunif voava sobretudo entre Estados Unidos e Brasil via Lima, no Peru, e fazia várias outras escalas no continente. Ela servia realmente os países andinos, a parte oeste da América do Sul, mas também voou por um bom tempo para São Paulo com Goiás, com seus DC-6 e DC-7. Depois, com a chegada dos Jatos, no início dos anos 60, ela começou a servir o aeroporto de Viracopos. Na medida que a frota foi se desenvolvendo e a Brunif foi recebendo o Douglas DC-8, ela começou a usar esses DC-8 também para a América do Sul. E foi esse o principal equipamento dos voos da Brunif para o Brasil. Os irmãos Paul e Thomas Brunif fundaram a companhia em 1928, usando um único avião, operando entre Oklahoma City e Tulsa, ambos no estado de Oklahoma. Nos anos 40, com a guerra, a companhia sofreu um pouquinho, mas como ela era baseada em uma região rica, no centro dos Estados Unidos, ela conseguiu continuar operando e gradualmente transferiu suas operações de Oklahoma para o Texas, estado com o qual a companhia se identificaria pelas décadas seguintes. Serviços para Cuba, América Central e América do Sul começaram em 1948, mais precisamente no dia 4 de junho. A entrada da companhia na Era do Jato, com a introdução do Lockheed Electra, inicialmente e depois do 707, ambos em 1959, e com isso a companhia ganhou um novo impulso. Os serviços para o Brasil, no início dos anos 60, Rio e São Paulo, foram todos operados com os Boeing 707-227, como esse que você está vendo aí em Viracorpos. Em 1964, a companhia foi vendida para um grupo de investidores chamado Great America. Esse grupo logo trouxe Harding Lawrence, a época com apenas 44 anos e um dos mais jovens presidentes de companhia aérea nos Estados Unidos. Uma das primeiras coisas que o Harding Lawrence fez foi trabalhar pela mudança da imagem corporativa da companhia. Para isso, ele contratou uma agência de publicidade chamada Jack Tinker & Partners, em Nova Iorque. E essa agência tinha uma moça chamada Mary Wells, que era uma publicitária que já tinha feito bastante sucesso e já tinha uma reputação de ser uma pessoa muito criativa. Mary Wells não perdeu tempo. Ela trouxe duas pessoas incríveis. O designer Alexander Gerard e ninguém menos que Emilio Pucci, famoso estilista italiano. E esses três juntos produziram uma das maiores revoluções, se não a maior revolução da história das companhias aéreas no que diz respeito à marca, à branding. E foi aí que eles lançaram a campanha The End of the Plane Plane. Essa campanha foi um imediato sucesso. Os aviões começaram a voar com cores variadas, o que provocou espanto inicialmente e depois começou realmente a atrair mais tráfego. A empresa foi crescendo, trazendo novos aviões. E com isso, a empresa, como se diz, cresceu e apareceu. E um fato muito curioso. Harding Lawrence e Mary Wells, que se conheceram na ocasião, acabaram virando marido e mulher. Ou seja, foi um casamento que deu certo mesmo. A identidade da companhia não se manteve intocada. No seu início, com aviões coloridos em 1965, existia um número grande de cores. Doze cores, ou até se a gente for mais exato, treze cores diferentes eram aplicadas aos aviões. Isso criava uma série de dificuldades e custos. Aqui a gente está vendo um DC-862 em voo e aqui um Pac-111, chato original. O que eu fiz aqui para ilustrar quais são essas cores dessa época, é justamente mostrar os nomes oficiais que essas cores tinham na Brannet. todas elas aplicadas ao elétrico, tomando cuidado de, claro, mostrar a matrícula correta com a cor correta de avião. Ou seja, não estou chutando nada, isso aqui é trabalho de pesquisa. E essas cores, que foram treze, né, tem uma aqui não representada, que na verdade foi só pintada em um avião e depois logo abandonada, acabavam criando algumas dificuldades de manutenção. É por isso, por exemplo, que eles pintavam o radome inteiro de preto, motores e cauda branca, porque essas são partes que você pode ter que trocar e era fácil de trocar, porque eram todas iguais para todos os aviões. E aqui o majestoso 747, em foto de Vitor Cedrini, no aeroporto do Galeão. Esse só foi pintado em uma cor só, que era o laranja. Uma característica única da frota 747 era ser somente na cor laranja. Em 1971, a empresa resolveu dar mais uma renovada na imagem e adotou um padrão chamado de Flying Colors. Na verdade, nesse padrão, eram só quatro combinações de cores e cada combinação tinha dois tons, normalmente na mesma família. Azul, laranja, verde. Facilitou e reduziu o número de tintas a comprar. Agora eram apenas oito cores diferentes. Bom, como você está vendo aí nos DC-8, né, e nessas fotos exclusivas aqui do Panda Aviation, essa é do mestre Vitor Cedrini. Eu gosto muito, assim, dessas imagens e dessa época. Essa aqui é em Viracopos, olha que legal esse DC-8. Um Bakun 11. E aqui, olha, você vê que os interiores das aeronaves eram absolutamente esfuziantes. Como era esfuziante também, a maior ideia que a Braniff teve em relação a branding, transformar um avião em obra de arte. Você está olhando para ele. Em 1975, a Braniff comissionou um grande artista americano, Alexander Calder, para fazer uma série de estudos. Você está vendo ele aí em cima, pintando à mão um modelo do DC-8. E comissionou esse grande artista norte-americano a fazer uma série de estudos visando, na prática, aplicar o seu trabalho a uma das aeronaves. E, de fato, isso aconteceu. Esse DC-8-62, matrícula N1805, acabou sendo pintado, inclusive, literalmente, no caso dos motores, por Alexander Calder. E se transformou na primeira obra de arte voadora. Mas não na única. Ele pintaria também, depois, um segundo avião, esse 727-200AI, em 1976. Nessa época, a Braniff já estava voando 747s, que foram pintados única e exclusivamente com a cor laranja. Valendo a eles o apelido de laranjões, ou big oranges. Em 1978, a Braniff achou por bem mudar mais uma vez sua identidade corporativa. Mudou a tipografia, como vocês estão vendo aí, e adotou um padrão conhecido como Ultra Look. Essa foto é no Brasil, de Vito Alexandre Cedrine. E as combinações de cores, você vê todas elas aqui. Dá pra ver que ficou um padrão mais sóbrio, com cores de fuselagem mais escuras. Para mim, o padrão mais elegante de todos os tempos da Braniff, viria a ser esse. Mas a Braniff, nessa época, também começou a experimentar os efeitos da desregulamentação do transporte aéreo nos Estados Unidos, que permitiu a ela crescer muito, crescer muito rápido. Mas essa desregulamentação veio mais ou menos, junto com uma pavorosa recessão, no início dos anos 80. Essa recessão, e mais ideias extravagantes, como, por exemplo, arrendar Concordes para voos domésticos nos Estados Unidos, acabaram fazendo com que a empresa crescesse muito rápido. Você está vendo aí o mapa, e ela começou a voar para a Ásia, para a Europa, para outros lugares no mundo. Mas ela, infelizmente, começou a perder um volume muito importante de dinheiro. Essas perdas financeiras, o excesso de crescimento, excesso de competição, e realmente uma falta de compreensão das mudanças do mercado, levaram a Braniff ao seu fechamento em maio de 82. O que fica é a memória de uma companhia que soube ser colorida, inovadora e muito diferenciada. Nós estamos falando da Braniff 40 anos depois do fechamento dela, não exatamente em função das operações, dos aviões que voavam, etc. Embora isso fosse legal. A gente está falando e lembrando, e a Braniff até hoje é falada e lembrada, pela sua identidade corporativa, pelo seu marketing, pela maneira como a Braniff se mostrou ao mundo. Seja como for, a gente começou aqui essa nova playlist, chamada Great Airlines, o nome já diz tudo, são grandes companhias aéreas, companhias aéreas que deixaram sua marca na história, e que deixam sua marca, não são apenas companhias que fecharam, que nós vamos abordar aqui, nós vamos abordar companhias do passado e do presente. Eu espero que você curta, deu um trabalhão fazer essa matéria, mas foi feita com amor, porque eu acho que uma coisa muito importante aqui do Panda Aviation é preservar a história da aviação mundial, comercial e militar, sem dúvida nenhuma. Então, deixe seu like, muito obrigado, e até o próximo Great Airlines!